Fala meus amigos da criação mais uma vez aqui galera Sejam todos bem vindos para mais um vídeo do canal Hoje é domingo Agora por volta de umas 6 horas da tarde já quase da noite E um dia mais fresquinho hoje né galera Ontem já começou a ficar mais fresquinho Semanas passadas aí estava na casa dos 40 graus E hoje já e ontem ali por volta dos 20 e poucos graus Não passou de 27 por aí, 30 graus no máximo né Mas não chegou nisso não Creio que não passou nem dos 20, 27 graus Está um pouquinho mais fresquinho ontem também ventou a noite Que dá aquela sensação que fica mais frio ainda né Mas não está frio ainda né, só está fresquinho Mas enfim galera, vamos para mais um vídeo do canal Aquele dia lá eu peguei uma pena E mostrei no vídeo aqui quem Para ver quem que acertava de qual galo que era aquela pena Alguns amigos aí palpitaram, uns acertaram e outros erraram E vou fazer de novo com a pena de outro galo é claro Essa pena aqui galera Vamos ver se vocês acertam de quem que é essa pena Olhem bem Olhem bem Essa daqui eu tenho certeza que quase todos vão errar Eu acho que dificilmente alguém vai acertar Porque realmente não parece ser do galo que é né Mas é dele que eu sei que é porque Peguei da gaiola dele Só está ele lá E é uma das penas dele que fica mais escondida né Não fica tão aparente Então ela é mais ou menos aí As beiradas branca com meio preto né A pena até diferente, bem bonita E está aí galera Vamos ver se alguém acerta aí De quem que é essa pena Estava meio desfocado a imagem Vamos ver agora se dá uma melhorada aqui Vamos ver Está aí a pena aí galera Está essa pena aqui Vamos ver quem que acerta É uma brincadeira só Quem comentar aí O nome do galo primeiro aí Acerta E vai ser O que eu vou estar mencionando aí Que acertou né No próximo vídeo Último vídeo aí Duas pessoas acertaram Falaram ali que era a pena do lorde Realmente Era do lorde E conseguiram acertar Vamos ver quem que vai ser o Que vai acertar Enquanto não acertar Eu vou estar fazendo aí Com a mesma pena Até alguém acertar Beleza galera Só para dar uma descontraída Aí nos vídeos do canal Fiz algumas coisinhas aqui Como vocês podem ver né Eu ergui essa Esse gaiolão aí De ferro para cima Coloquei já ali O veterano Kaká É o meu pescoço Pelado velho Ali o reprodutor E Essa estrutura Estava no chão Eu ergui ela Para não ter contato Um galo com o outro Tirei todos os meus galos Aí do baixo né Não tem mais galo nenhum Foi um alívio para mim também Porque Queira ou não queira Aí a gente fica preocupado né Pode escapar algum galo aí E Se encontrar aí Por baixo né Então está todos Os que tem que estar presos Nos seus devidos lugares E Eu coloquei aí O pescoço pelado E no lugar dele Eu coloquei o lobo Daqui a pouco Eu vou estar mostrando Para vocês Então ontem Eu ergui aquela lá Lá no fundo Lá galera Do vídeo Bem aqui no fundo Aqui ó Na pontinha do dedo Aí ó E hoje essa daqui É As duas estavam Uma em cima da outra né Só que não estava assim É Isoladas do chão né Aí eu resolvi isolar Até porque pode Acabar apodrecendo Isso daí é ferro né Para evitar também Esse tipo de coisa Eu Isolê O pescoço pelado Vai ficar ali Por um tempo Até eu começar A fazer ele Passar ele Para fazer os cruzamentos né E Hoje também Veio uma amiga Aqui fazer uma visita Uma amiga aí Que É inscrito do canal Abraço aí Para o José Até dei uma franguinha Para ele aí De presente E Ele veio Aí ficou Batendo um papo Aí na parte da manhã E Ele nunca tinha Vindo aqui Galera Eu apresentei Para ele aí As aves Mas ele já Acompanhava Assim como vocês Aí pelos vídeos Do canal Também No dia de hoje Galera Para quem é Mais antigo Aí de canal Lembra do amarelão O amarelão Que Era irmão do colorau E eu tive o amarelão Aqui por um tempo Depois eu passei O amarelão Para frente Amarelão Era um galo Aqui que eu tinha Para quem não sabe E aí eu peguei Na época O galo Majestade O prata Preto Depois eu acabei Passando Mas no dia A noite de ontem Se eu não me engano O amarelão acabou Morrendo Assim como o colorau Também que já morreu Morreu aqui O colorau É o irmão dele O amarelão também Não passou de ontem Se eu não estou enganado Foi hoje O amigo Antônio Acabou Falando aí para mim Que ele morreu Mas ele conseguiu Tirar alguns filhos Do amarelão Três frangos lá E duas frangas E tem lá Um meio amarelo Meio amarelão Ele é amarelo Bem amarelo Parecido com o amarelão E os outros dois Saíram com cores diferentes Mas eu estou falando isso aí Porque Quem lembra do amarelão Que acompanhava os vídeos do canal Na data de ontem À noite Se eu não estiver enganado Foi hoje Acabou Morrendo aí Mas é igual eu disse para ele galera Quem cria Qualquer tipo de aves Está sujeito A tudo né E esses dias atrás Acabou morrendo também O galo reprodutor Do Do Eduardo Outro amigo aí da região Inclusive aquele que me Presenteou com a franga ali Que eu apresentei para vocês Morreu o galão Reprodutor dele O galo estava cheio de saúde Do nada Morreu É assim mesmo galera Eu já perdi galo E galinha Do dia para a noite também Isso acontece aqui Em todo lugar Ninguém está Ninguém está livre De percas né Quem só perde Quem tem né galera Não adianta Então Acabou morrendo lá O amarelão Aqui eu coloquei O O franguinho prata Branco né Isso aí é o lobo Pescoço pelado Estava aí por um bom tempo Coloquei ali agora É o lugar dele Fiz uma estruturinha Simples aí Mas que aguenta né Para suspender aí Essa gaiola de ferro Já fiz uma coberturinha Ali para ele também Isso daqui eu tinha feito ontem né Essa daqui eu tinha feito ontem Está aqui o relâmpago Está meio arrepiado galera Hoje está meio fresquinho né E os galos que Os galos que estão com mais falta de pena Nessa muda né Fica um pouquinho mais É Arrepiadinho do frio né Por isso que eu gosto Sempre de Estar passando ali as cortinas né E Fechando Para não dar Tanta friagem Já cheguei a perder galo Por friagem galera Então isso é O pessoal acha que porque tem pena E essas coisas assim Eles não Não fica com frio Sente frio sim galera Tem que cuidar ao máximo aí Galo é igual criança pequena Igual bebê Se não cuidar Eles sentem frio Da mesma forma que nós sentem Está aí meus Meus reprodutores O Fumaça É um galo aí Que é dificilmente Eu desfaço dele né Ele tem muita Muita raça E além de tudo Ele é bem bonito né galera É um pulva Muito bonito O imperador também Um frangão novo Já não é galo né É um frangão novo Que eu Que eu peguei aí Não faz muito tempo De casa né É um dos últimos aí Que chegaram E eu vou ficar com ele Também para reprodutor A cor bem bonita E é um É um frangão aí Já formando para galo né Galão novo Pode dizer assim Mas Ele Eu vou ter ele Como reprodutor também Olha como é que os bichos Estão com frio galera Esse aqui é o forasteiro Bem encolhidinho Esse aí é o Mustang também Chegou no mesmo dia Que o imperador E ali está o O pintadinho Só com a cabeça para fora Cobrir esse Ele Porque vai chegando A hora de dormir Ele vai ficando Um pouquinho escandaloso Ver se ele ver Gente que lenta E aí eu já vou Já vou deixando Mais escuro ali Para ele Já ir se Se deitando Mais cedo um pouco né E aqui eu coloquei Uma cortininha Na hora que Porque o pescoço pelado Sente mais né galera Na hora que der a noite Assim eu já fecho Dar uma segurada no vento O príncipe Eu tirei daqui também Não sei se eu mostrei ontem Não estou lembrado Acho que não Aí eu coloquei o red Tá aí o red Tá bem bonitinho também o red Esse é o canelinha branco É um frango bem forte Galera Então A força Diferente né Que ele é bem Bem É troncudinho mesmo né Bem cheinho E ele é canela branca De topete Tá aí o O fúria Agora já passando Das seis horas Galera Eu comecei o vídeo Um pouquinho Antes das seis Mas já passo Das seis horas Da tarde Já pode falar Da noite né E algum tempo atrás Não muito tempo Estava escurecendo Oito Oito e pouco Galera Agora Vai se aproximando Mais do inverno Já está escurecendo Aí Antes das sete né E quando chega No inverno Escurece antes das seis Galera Vocês podem Prestar atenção Pelo menos aqui No Paraná Que é onde eu moro né Desse Desse jeito Aqui está o mago E as galinhas Aí com o mago Essas galinhas Aí eu não posso Fazer esse cruzamento Galera Porque são Mesma linhagem né O mago veio Do mesmo lugar Das galinhas Aí Ali está o cinzão Também na muda Na muda brava Essa Essa estrutura Do cinzão aí Galera Ela já era Um pouco Torta de natureza Aí ela foi Descendo Descendo Deu uma entortada Boa aí Mas O chão ali Ainda está reto E isso que é importante Ele não pode Ficar torto Lá dentro Mas Ela não Não apresenta Risco de cair Não Aqui ficou só A galinha Agora galera E aqui embaixo Está o O caramelo Ele está Empolerado Ali galera Não dá para ver Direito Vou tentar pegar Ele do outro Lado lá Depois Aqui está o barbudinho Na rage Vamos ver Se dá para ver O caramelo Daqui Galera Esse aqui É o carijó Preto Né galera Do Zé Curubu E aí está o Lord Já nos seus aposentos Já na hora De Deitar Seis horas Já estão Se Preparando Para dormir Ali está o O cometa O galo Preto Que é o Samurai Lá embaixo Ali o xerife Aqui está o Wolverine Aqui está o Franguinho Carijó Irmão do que eu Passei para o amigo Lá Que eu Dei de presente Para ele Eu fiquei com o Irmãozinho dele Também um pouquinho Corujado Do frio E é isso E é isso Aí galera Lá para baixo Lá Alguns Alguns galos Também O Aladim está Bem feio De muda Né galera Bem feio De pena Bem feio Mesmo Então bola Preta Esse aqui É o Milionários Milionários Também está Bem feio Sem calda Né Mas ele está Fazendo uma Mudinha Boa Aí Bem Bem lisinho De pena Bem fechadinho E assim Ficou O Aladim Galera Bem feião De pena Mas quando ele Troca É um galo Lindo E é isso Aí meus Amigos Só vamos Encerrando Por aqui Um grande Abraço A todos Uma ótima Semana Que se Inicia Hoje E até O próximo Vídeo